Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês de uma série na Netflix que eu achei que não era nada e me surpreendi. Eu vi muito tempo atrás um filme que é o Perfume, a história de um assassino. Eu achei fascinante. Vi mil e uma vezes, mesmo tendo quase três horas, e descobri que tem um livro. E daí agora eu tô atrás desse livro, porque deve ser muito bom. É uma coisa, assim, que eu até tô pesquisando sobre, que é muito interessante, que é o João Batiste, nasce e ele não consegue captar o olfato. Ele sente o cheiro de muito longe, mas ele não consegue guardar aquele cheiro pra si. E ele começa a pensar, pensar sobre essas coisas de cheiro e coisa e tal. E ele pensa em fazer um perfume e começa a... Ele, assim, sente o aroma das mulheres, ele sente o aroma, o perfume que ela tá usando. E ele faz uma coisa lá com banha e, sabe? E cria um perfume do cheiro da pessoa, dos feromônios da pessoa. Uma coisa muito bizarra e real, que tem estudos que mostram. É incrível. E fizeram essa série alemã, né? Que é Perfume. Perfume. Na Netflix. Eu tô até dando umas ideias no Netflix que, como a maioria das pessoas tem essa plataforma, podem ver, né? Porque às vezes eu dou uns filmes muito antigos que é meio difícil de achar. Enfim, eu achei sensacional, porque eles exploram bastante. No começo eu até pensei, assim, será que tem alguma coisa a ver? Será que é só o nome? Será que eu tô viajando? Porque eu pensei, não tinha nada, assim, tão explicitamente, né? Mas desde aí, da adolescência, são vários amigos. E daí, desde a adolescência, eles faziam horrores com as amigas, duas, que eles têm. E eles eram bem bizarros, assim. Eu gosto muito das coisas da Alemanha, mas eles normalmente são bem bizarros nas coisas que eles fazem nos filmes. E essa série mostra bem, assim, sabe? O drama das vidas que tem uma adolescência, uma infância difícil. E daí vem o Perfume, e um deles é super bom em química. E daí faz o Perfume, mata as pessoas. Eu não quero dar muito spoiler, porque eu não quero acabar, né, a tirar a graça de ver o negócio. E eu não sei se ela foi cancelada, eu espero que não. Porque eu acho que a série terminou, foi em oito, oito ou seis capítulos, acho que seis. E todos têm quase uma hora, eu acho que é tipo uma minissérie. Mas eu acho que vocês verem, e depois vocês me falem o que vocês acharam. Porque, sinceramente, eu acho que é bem boa. Uma coisa bem diferente, assim, porque eu não gosto muito. Às vezes eu começo a ver e eu digo, nossa, que merda. Mas achei bem legal, assim, bem... Bem diferente. Mesmo, gente. E eu aprendi a fazer esse coque. E na outra hora eu vou ensinar vocês a fazer. Que é o coque da bonequinha de luxo. No outro vídeo eu ensino. Então tá, tchau, gente. Tchau, gente.